Então, vamos lá, pessoal. Diagrama de esforço solicitante. Então, para que é que vai servir esses gráficos? Os gráficos de esforço solicitante, como eu comentei com vocês, servem para auxiliar o entendimento dos problemas. Então, sempre que você tem um problema matemático, numérico, se você faz um gráfico, você consegue ter uma noção mais geral. Então, basicamente é isso. Facilitar a interpretação dos dados. Então, às vezes só saem números e você plotando isso num gráfico, você consegue visualizar melhor. Então, esses nossos gráficos, nós chamamos eles de diagramas. No caso, de gráficos de esforço. O que é que vem a ser um diagrama? Diagrama é uma representação gráfica dos fatos, fenômenos, é um esquema. Então, por isso que nossos diagramas lá, que eu desenho um quadro para vocês, ele é bem simples, bem simplórico. Então, um diagrama é uma representação de linhas, normalmente, resumida, com menos informação possível, para você não deixar o seu gráfico muito carregado, apenas com as informações, se necessário. Então, o que é que nós temos? Nós temos, basicamente, estruturas solicitadas com esforço, com cargas. Essas cargas vão provocar reações nos apoios. E essas reações de apoio, junto com as ações, vão me traduzir em um gráfico, em um diagrama. Esse diagrama vai representar a condição da viga. Uma outra informação também para a gente tratar, que é o seguinte, todo gráfico é regido por uma função. Então, aquele gráfico, por exemplo, que eu desenhei para o professor de quadro, aquele primeiro lá, o DMF, ele é um gráfico de primeiro grau. E eu posso ter gráfico de segundo grau, terceiro grau, quarto grau, e assim por diante. Então, todo gráfico é regido por uma equação. E é isso que nós vamos procurar para desenhar os diagramas. Então, eu vou procurar uma função que descreva o diagrama. Então, por exemplo, se eu tiver essa viga aí, ela tem um apoio de primeiro gênero no ponto B, e tem um apoio de segundo gênero no apoio no ponto A. Então, vamos lá. Desenho aqui. Então, aqui eu tenho um apoio de primeiro gênero, só tem uma reação vertical, eu vou chamar de RB. Aqui eu tenho duas reações, vou chamar de RA, horizontal, e RA, horizontal, né? Horizontal e vertical, e aqui só vertical. Com base nisso aí, eu vou calcular as nossas reações, primeiro passo, e depois eu vou representar os nossos diagramas. E aí, como eu comentei para vocês, para representar o diagrama, eu vou precisar encontrar a função. Como que é feito isso aí? Para eu encontrar a função, eu vou fazer uma seção transversal na minha peça. Então, eu vou seccionar a peça, e vou fazer as equações de equilíbrio, de normal, cortante e momento. Então, eu vou seccionar a peça sempre onde eu tenho uma mudança de carregamento. Sempre que eu tenho uma mudança de carregamento, sempre que eu tenho um apoio adicional, eu vou fazer uma seção. Então, fazendo a seção aqui, uma seção depois do apoio A, a uma distância X qualquer, por que a distância X? Porque ele poderia, essa seção está localizada em qualquer região aqui, da minha peça. Então, é uma distância X, que eu estou fazendo a minha seção. X aqui, pegando bem. Fazendo essa seção transversal a uma distância X do apoio A, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que surgem alguns esforços. Surge o esforço cortante, surge o esforço de momento fletor, e surge o esforço de normal. E, claro, eu tenho a reação RA lá do apoio. Tenho também a carga distribuída. A carga distribuída, que no nosso caso aqui era 100 N por metro, eu tenho que transformar ela em uma carga concentrada. Sempre que eu vou fazer as condições de equilíbrio, eu transformo as cargas distribuídas em carga concentrada. Essa carga concentrada, ela vai dar o apoio a uma distância de quanto? Alguém sabe dizer? X sobre 2. X sobre 2. Então, a força concentrada vai estar X sobre 2 do apoio. Essa peça tem um comprimento X, e surgem esses esforços internos. Esses esforços internos aqui, pessoal, o que é que eles são? São os esforços que, digamos assim, auxiliam uma viga a ancorar na outra. Por exemplo, aqui, eu tinha essa peça, um apoio de um lado, apoio do outro. Quando eu seccionei aqui, surgiu esses esforços, por quê? Esse esforço normal seria a ligação de uma peça com a outra, na horizontal. O esforço cortante seria a peça apoiando uma na outra, e o esforço de momento seria justamente o apoio de uma peça na outra, impedindo que uma desça, uma em relação à outra. Vamos pensar aqui em uma viga com dente Gerber. Então, aquele dente Gerber é justamente isso. Eu tenho um impedimento horizontal aqui, eu tenho um impedimento vertical, e eu tenho um impedimento de giro. Então, a seção transversal, quando eu corto a peça, surgem esses esforços, que são os esforços de equilíbrio. Eles que dão equilíbrio na minha seção. Então, sempre vai surgir eles. Essas forças existem dos dois lados. Então, quando eu faço a seção, ela existe do lado da esquerda, e existe do lado da direita, ambos os lados da minha seção. Então, tanto faz eu calcular a minha peça do lado da esquerda, como do lado da direita. Dá o mesmo resultado. O importante é que você verifique a direção. Aqui, observe aqui, a direção está fechando. O importante, sempre você vai apontar para baixo. E o momento, você vai inverter aqui o sentido deles. Se eventualmente der negativo, quer dizer o quê? Quer dizer que seu diagrama está do outro lado. Já a gente vai ver um pouco mais calmo. Então, esse sistema obedece o princípio de ação-reação. Isso quer dizer que eu posso aplicar as nossas equações de equilíbrio, somatórios de forças em x, y, e somatórios de momento em relação a um ponto qualquer. Então, aplicando isso aí, eu vou ter as equações. Então, eu já comentei para vocês, esse aqui é o esforço cortante, esse esforço normal, axial, esse aqui é o momento. Então, o esforço normal é aquele nosso velho, compressão, tração. E aí, para eu encontrar a equação que descreve o esforço cortante, o que é que eu vou fazer? Vou fazer a somatória das forças verticais. Aqui, no nosso caso, para a viga anterior. E sempre que eu tiver uma descontinuidade, a equação vai mudar. Então, o nosso gráfico lá, que serve naquele diagrama que eu desenhei no quadro, eu comecei com o diagrama 5. E aqui, tinha uma descontinuidade. Qual que era a descontinuidade? Era a carga aplicada. Então, ele mudou a função. Agora, ele sobe. Então, o que seria a descontinuidade aqui para efeito de diagramas? Seriam as reações de apoio. Sempre que eu tiver uma reação de apoio, a equação muda. Seriam as cargas concentradas. Sempre que eu tiver uma carga concentrada, a equação muda. E as cargas distribuídas também. Sempre que eu tiver uma carga distribuída, a equação também vai alterar. Isso quer dizer que eu tenho que fazer diversas equações conforme o número de descontinuidade que eu tiver. Nesse caso aqui, quantas equações eu vou ter? Vou ter duas. f de x1, por exemplo. e f de x2. São duas equações. Cada qual com seu intervalo de validade. A fx1 só é válida nesse intervalo. A fx2 só vai ser válida nesse segundo intervalo. Então, eu tenho equações diferentes e eu tenho intervalos de validade. Então, o procedimento é fazer um corte entre duas descontinuidades. Ou, no caso de uma carga distribuída, dentro da própria descontinuidade. Então, por exemplo, se eu tiver uma figa aqui, com carga distribuída, eu vou fazer um corte dentro da própria descontinuidade. Aplicar a equação de somatório de fluxos viscais. Somatório de fluxos viscais. E a equação encontrada é válida para o intervalo que você adotou. Então, esse intervalo aqui é o intervalo de validade para a sua equação. No caso de uma carga distribuída ao longo de toda a viga, ela é válida ao longo de todo o comprimento. Ainda mais, por exemplo, se eu tivesse essa equação aqui, essa viga. Eu tenho um apoio aqui, um apoio aqui. Eu tenho uma carga concentrada aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Eu tenho uma carga concentrada. Eu tenho uma carga concentrada aqui. E tem uma carga distribuída. Tem que fazer isso aqui no quadro, tá? Então, onde eu tenho aqui a carga concentrada distribuída, eu vou ter alteração da nossa equação. Isso quer dizer que eu vou ter uma equação para esse intervalo, tá? Vou ter uma outra equação para esse intervalo e vou ter uma outra equação para esse intervalo. Então, eu vou ter três funções cortando. Tá bom? Então, se fizer uma alteração, muda também. E a reação de apoio também é mesmo aqui, tá? Então, falando agora do momento fletor, o mesmo princípio. Sempre que tiver a descontinuidade, a equação vai mudar. O que é descontinuidade aqui para o nosso caso aqui de momento fletor? Reação de apoio, carga concentrada, carga distribuída, e aqui no caso, rótulo também, tá? E o procedimento é o mesmo. Fazer um corte entre duas descontinuidades, no caso, se for uma carga distribuída dentro da continuidade, aplicar a somatória de momento, tá? De momento fletor. E a equação é válida para o intervalo entre as descontinuidades, tá bom? E para o diagrama disso funcionar o mesmo princípio, tá? A mesma coisa. Então, vamos para um exemplozinho aqui, ó. Então, eu tenho uma viga com carga concentrada de 10 kN, tá? A 2 metros da esquerda e 2 metros da direita. Eu tenho um apoio aqui de segundo grau, tá? O segundo gênero. E eu tenho um apoio aqui de primeiro, tá? Essa configuração aí vai me resultar que o esforço horizontal aqui é zero, tá? Minha aqui é zero, porque eu não tenho nenhuma carga aplicada na horizontal. E eu vou ter aqui as reações de 5 kN para cada lado, né? Obviamente. Porque se eu tenho 10, ele está exatamente no meio, metade da carga vai para a direita, metade vai para a esquerda, tá? Então, fazendo a seção transversal, vou fazer uma seção S1 e S2. A função S1 antes dessa descontinuidade e S2 depois da descontinuidade. De tal forma que eu posso encontrar as duas equações que regem os dois intervalos. Então, pegando aqui o intervalo da esquerda, eu estou fazendo um corte do apoio A até o S1. A distância é X, tá? E o X vale de zero até dois, tá? Então, esse é o intervalo. Então, aqui, de zero até dois. Então, o limite do nosso intervalo é esse aqui, ó. Dois metros, tá? Então, o X para esse intervalo só pode ser adotado de zero até dois. Então, o que é que eu tenho? Somatório de força na vertical, tá? Ou isso. Eu tenho 5 subindo, então é positivo. e tenho aqui o V que surge das nossas condições de equilíbrio. Então, menos V negativo que está descendo igual a zero. Então, pegando essa equação aqui, ó, eu vou isolar o V, passo para o lado de lá da igualdade, vai ficar V é igual a 5, tá? V de X V de X igual a 5. No nosso caso aqui, o X pode ser qualquer valor, ele sempre vai ser o mesmo resultado 5, tá? Então, ficou uma equação do primeiro grau constante. Fazendo agora a seção após a descontinuidade, lembrando que após a descontinuidade, nosso intervalo de X é 2 a 4. Então, esse é o nosso intervalo. Então, o que é que eu vou ter aqui, ó? Se uma torre fosse na vertical, eu tenho 5 positivo, eu tenho 10 agora aqui, já o 10, tá? Porque eu estou cortando depois da descontinuidade, então, menos 10. E tenho o Vzinho aqui, ó, então, menos V igual a zero. Logo, a nossa equação vai ser como? 5 menos 10 menos 5, tá? Eu passo o menos 5 para o lado de lá da igualdade, então, vai ficar V de X igual a menos 5. Então, essa é a nossa segunda equação. A primeira ficou V de X igual a 5 e a segunda V de X é menos 5, tá? Para o momento fletor, mesmo princípio, seção S1, seção S2. O que é que eu vou ter aí? Intervalo de zero, tá? De zero a 2. eu vou ter aqui a nossa reação de apoio 5 e vou ter o nosso momento que surge de equilíbrio, tá? E a nossa distância X. Então, fazendo a somatória de momento em relação ao ponto S1, que foi onde eu cortei, o que é que eu vou ter? Eu vou ter somatória de momento em relação ao ponto S1, 5 vezes a distância X, tá? 5X. Negativo, porque ele vai estar girando no sentido horário, tá? Que é negativo, tá? Menos 5. Mais M, tá? O M aqui, ó, está girando no sentido anti-horário, que é positivo. Então, mais M. Isolando o nosso M, o que é que eu vou ter? M de X é igual a 5 positivo. Passo para o outro lado. Então, essa aqui é a nossa equação que rege o nosso diagrama até o ponto de 2 metros, tá? Fazendo agora o corte após a descontinuidade, o que é que eu vou ter? Somatória de momento em relação ao ponto S2, eu vou ter 5 vezes X, tá? 5 vezes X, mais 10 vezes a diferença desse intervalinho aqui, ó. Quanto que é essa diferença? É o X menos o 2, que está para trás, tá? Então, 10 vezes X menos 2, mais o momento que surge, que é o M. Isolando isso aí, multiplicando, o que é que eu vou ter? Eu vou ter menos 5X mais 10X menos 20, tá? Mais M. Então, fazendo essa operação, eu vou ter que o M de X vai ser igual a menos 5X mais 20, tá? Então, essa é a equação que eu encontro. Só resolver isso aqui, ó. Eu isolo o M, passo esses caras aqui todos para o lado de lá, vai ficar menos 5X mais M. Então, a primeira equação foi essa, de momento, 5X. A segunda equação é essa, menos 5X mais 20. lembrando que esse aqui é vale para o intervalo de 2 a 4 metros, tá? E como é que a gente traça esse diagrama com base nesses caras aí? A gente vai montar uma tabelinha, tá? Então, uma tabelinha tanto para o esforço cortante como para o esforço de momento fletor. Então, uma tabelinha para o esforço cortante, eu vou ter aqui, ó, a coordenada, a coluna da coordenada, a coluna com a função daquele intervalo e o resultado que eu obtive aplicando a coordenada dentro da função, tá? Então, nós vimos que aqui do intervalo de 0 até 2, a função que regia era v de x, né? No caso, v porque é importante, é igual a 5. De 2 para as frentes, v de x é igual a menos 5. As coordenadas, normalmente, a gente pode colocar de meio e meio, de 1 em 1, tá bom? Depende do rigor que você quer e o seu diagrama. Então, eu tenho 0, 0, 5, 1, 1 metro e meio, 2 metros, e aqui eu tenho que repetir, tá? Então, é onde eu tenho desse continuidade, não importa, eu repito. 2 e meio, 3, 3 e meio, 4. Jogando esses valores dentro da função, vai dar 5, 5, 5, 5, 5, menos 5, no 2, tá? Então, do 2 para o próprio 2, passa de 5 para menos 5, porque mudou a equação aqui, tá bom? E aí, continua menos 5 até o final. Com base nisso, você pode plotar isso no draco, aqui eu joguei no Excel, tá? Então, o que que ficou aqui, ó? Do ponto 0, coordenada 0, eu obtive 5, e ele se manteve até o ponto 2 metros. E o ponto 2 metros, ele já passou imediatamente para menos 5, e aí se manteve até o final. Então, o nosso diagrama é esse, esse é o nosso diagrama de esforço cortante para essa aqui, tá bom? Nós dizemos que aqui é positivo, tá? E aqui negativo, isso é uma convenção, tá? Mas o inverso também é válido, você não pode misturar aí, que aqui é positivo e negativo, tá? No mesmo diagrama. Agora, para o momento, é o mesmo esquema. Você vai colocar as coordenadas, tá? De meio em meio, de um 0,1, de um 1, você vai colocar a função aqui, ó. Então, essa é a função que rege de 0 até 2, essa é a função que rege de 2 até 4, tá? E aí você vai substituir, ó, substituindo 0 dentro de 5x, vai ficar 5 vezes 0, é 0. substituindo 0,5 aqui nessa função, vai ficar 5 vezes 0,5, vai dar 2,5. Substituindo 1 dentro dessa função, vai ficar 5 vezes 1, 5. Substituindo 1,5 aqui dentro dessa função, 5 vezes 1,5, 7,5. Substituindo 2 dentro dessa função, vai ficar 5 vezes 2, 10. E o mesmo princípio para a função depois do 2, tá? Então, eu vou obter esses resultados. 0, 2,5, 5, 7,5, 10, 10, e ele torna a diminuir. 7,5, 5, 2,5 e 0, tá? Só substituindo os valores dentro da função. E aí, com base nisso, eu posso plotar também num diagrama, tá? Se a gente vai fazer na mão, porque eu estou aqui no Excel. Então, aqui em 0, é, coordenada 0, quanto que deu aqui, ó? Deu 0, tá? Então, eu joguei 0 aqui. E aí, ele foi subindo linearmente até chegar no ponto máximo aqui, ó, de 10, exatamente no centro da vírgula. Olha só, 10 no centro da vírgula. Só, até furar a mão aqui, pessoal. Então, o máximo aqui foi de 10, tá? 10 o quê? A unidade que nós estamos trabalhando. 10 kN, tá? 10 kN, metro, tá? Que é a unidade de momento. Então, em resumo, o que é que nós obtivemos? Nós obtivemos, a partir dessa viga aqui, um diagrama de esforço cortante com 5 kN de esforço máximo na parte do primeiro trecho e menos 5 kN na parte do segundo trecho. E, de momento pretor, de 10 kN metro lá no ponto central. Tá bom? Deu pra entender aí, pessoal? Tranquilo, né? Precisa resolver no quadro? Deu pra entender? Se não tiver entendido, a gente responde no quadro novamente. Tá? Então, recapitulando aqui, ó. O que é que a gente fez? Basicamente, a gente seccionou a viga em dois pedaços, tá? Um antes da descontinuidade, outro depois da descontinuidade. Fez a somatória de esforço na vertical, tá? Encontrou uma função para o primeiro trecho, uma função para o segundo trecho, tá? E para o momento pretor, a mesma coisa. Nós fizemos a somatória de momento pretor em relação ao ponto que a gente cortou para o primeiro trecho e a outra somatória para o segundo trecho. Obtivemos uma equação para o primeiro trecho e uma equação para o segundo trecho. Fizemos uma tabelinha para os dois cortantes, substituímos o intervalo e depois plotamos o engrado. Tá bom? Simplesmente isso. E aí, nós obtivemos os nossos diagramas, tá? Já que ninguém teve nenhuma dúvida, eu vou esperar vocês responderem essa aí. Bom, já a gente responde no quadro. Então, nós temos aí, duas vigas, uma com carga uniforme e distribuída, então, só tem uma equação, tá? Essa aqui só tem uma equação. E essa aqui eu tenho uma carga concentrada e uma carga distribuída. então, eu tenho várias equações, tá? Então, eu tenho que fazer uma seleção aqui, outra aqui e outra aqui, tá? Três seleções. Vamos lá, vamos responder aí. Enquanto isso, vamos lá,